1, 2, 3 Ninguém poderá, eu brilho buscar Essa estrela mais querida sempre pode dar Ninguém poderá, eu brilho buscar Ei, alvorilão, deixa a palhação agora Ninguém poderá, eu brilho buscar Ei, alvorilão, deixa a palhação agora Ninguém poderá, eu brilho buscar E a unha, deixa a palhação agora Sua Olha que vontade de cantar Que bonitinho Eu quero ouvir minha escola cantando Já falei, esse pedaço aqui é nosso É da união de jacaré pra bar São do bicho, maestro 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 É que tem que ir com o fiel A destruir a minha casa O que é o povo? O que é o povo? O que é o povo? O povo 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 é o povo é o Música 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 Música